E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não quero ser jade nem sequela, é que minha tia pediu pra devolver um óculos nela. Aê, foi mal, tem que ver em fulefote, é dois versos no espinote, foi mal. Não sabia que era só dois versos, mas num verso eu sou melhor e eu sou sempre mais pro velho. Tá bom, então vamos fazer assim, sua avó tá passando bem mais visão do que eu tava vindo. Bem rima maltrata, a solta passar visão, Davi morre de catarata. Ela só só diz rima, mas você vê no apoito, se apressou, então também vou fazer oito. Aê rapaziada, ouve algum engano, o Davi tá com 16, é quatro anos. Aê, 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 aê. A gente vai, você tá quatro anos nessa bicicleta, faz igual melodia, estoura um riz e dá pra consumar o hambúrguinho. Aê, por causa, você não tem a rima, é catarata, já boto na catarata da cima. É a Melody, mas não tem melodia. Amigo, na moral, seu falsete tá em dia. Pelo amor de Deus, irmão, se você é a Melody, então fala pro Faustão. Aí, meu mano, vem. Eu boto aqui o Fih, eu te ganho com o Faustão. Aí, se você não ganha essa parada, fala não, falsete, minha sua rima é mais piada. Aí, rapaziada, esse boda é um lacaio. Algum pirata, vem buscar aí o papagaio. Cura, paga é cura, pula é a barra da rua. Aí, aí, aí. Aí, cê falou, acende, papagaio. Aí, papagaio é você, porque cê fala pra caralho. Aí, meu mano, aqui eu chego e cê cruzua. Eu faço o falsete, mas é que eu fico na rua. Calma, mano, você tá querendo arrancar grito. Se eu falar tudo, o que eu faço é um texto escrito. Aí, cê não entende, eu já passei sufranco. Se hoje eu falo muito, eu ai porque eu já fiz no dobro. Nossa, uma de palmas! Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Mas você não contou a viagem toda. Uma parte que ganha o tempo. Você não falou quando você foi levantar, faz o banheiro, começou a andar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem voo, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira! Isso é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. Isso! Não é mentira, não é real. Não existe acerto preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. Que o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Isso é mentira sua. Tá ligado que cê não é nenhum nerd. Você que foi na frente. Mas caso o avião batesse, seu peito serviu de erveque. O erveque sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. O que você tem mais feio? O que você tem mais feio? Mas feio morre primeiro e ser eterno. Falou pra você morrer primeiro. Por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer mais feio. Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, eu quero falar pra você como é que é a dreda. Seu peito se vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja, pus silicone E quando você chegou, Alicarno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu me sinto happy fit Por isso que o papo não é corto Enquanto os homens usam a voz Eu decidi somente usar meu corpo Então é corporal Sabe que a rima aqui eu sou além Cantar não sei se eu sei Mas rimar eu sei muito bem Entrar o rimamando não me subestima Você só aqui desanima Por isso mesmo eu te falo Que você senta em a venda E o gulho te ensina É diferente, suficiente Por isso agora você é pivete Fica aí sendo um red beat Quem sabe eu te ofereço um beat de rap Não, eu não quero um beat Minha rima é rústica Encaixei no beat Eu não faço frio, faço música Tá entendendo a parada Eu rimo com amor O que você chama de beat Eu chamei de favor Eu faço favor e clare tua boca Enquanto eu rimo te ensinando Meu parceiro Essa vida é bem mais louca É, seu desenho eu sei que é outro Pois você é só mais um ingrediente Não é red beat É minions Pois você só amarela na minha frente Não, tá me desanimando E você tá perdido Você quer falar que eu sou Minions Você tá fudido Realmente eu sou Minions Mas eu sinto o caminho Eu cansei de procurar mestre Eu me tiro só de O que você chama O que é que é que é que é que é que é Mas se você lembra Gr Goddess gravizava o Minion Para de querer fazer bolha Os Minions andavam com ele Pois admiravam Era por própria escolha Você que é bem diferente Por isso agora tua rima eu nem ouço Eu sou o seu mafado favorito Você e a Lu, os dois tão dentro do meu post Não, a Lu é do Victor Acho que você tá esquecido Acho que você tá com Alzheimer Na minha frente você tá rendido Sabe por que? Que aqui cê tá a esmo O Bruno escravizava os Minions Os Minions se escravizavam a si mesmo Com certeza, essa é a verdade Pois agora se sua rima é o caô Quando eu rimo represento os meus ancestrais O seu, sua vô, meu vô Por isso agora cê observa e veja o caminho que eu vou Cê falou que era do Victor? Que Victor? Meu nome agora é Vetor Falou na sua linha Abre espaço, abre espaço Abre espaço que de novo eu vou deixar Abre espaço, abre espaço Aê caralho, abre espaço Vacilão, abre espaço Agora tu já pode descer, migão Aê 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 Eu sou feito por conjunto de artéria De veia Eu não vou passar essa vergonha Alheia Toda semana ele faz isso na aldeia Não vou gastar meu ciático Pra olhar pra sua cara feia Você já tá olhando pra minha cara feia Daí de cima Você não deseou Porque você não tem rima E porque você é um cadelho Não deseou pra não passar vergonha Porque eu tenho quebrado dois joelhos Aê Isso aí não tem nada a ver Johnny Você é munido Só de rimar clichê Você faz isso de novo e de novo Parece político Quando ele pede Ele se apoia no fogo Tá ligado? Esse é o que Ele se apoia no fogo É o fogo que faz em mim Você tá ligado? O que eu falo de novo Você tá rimando pra quem? Pra tu? Eu tô rimando pro fogo O fogo eu também rimo Mas eu tô aqui em cima Porque o meu padrão Hoje ia fazer rima Agora tá tudo explicado Se apoia no fogo Por isso que ele chora pro jurado Chora pro jurado Rima daí de cima Tá ligado meu mano Que eu mando o clima Mas você vai perdendo a rima E olhando daqui de baixo Tu tá igualzinho a clara lima Foi quase na clara lima Represento os manos Preto e também as mina Sabe qual é o problema? Eu sou a Eclipse em solar O sol tava na sarreta Mas hoje eu vi tampar Vai gordão Ele se apoia no fogo Não deseou Os índios vai pesado Da tribo Que ele sente É esse o botão Salve São botão Salve Eu entendo que o conforto Traz uma autossatisfação Mas você tem que entender Que conforto não é mental Ele é uma condição Ele é uma condução Que pode te levar a algum lugar É o mesmo conforto Que quando você sente Ele te inspira Desiste de batalhar Mas eu não sou esse tipo de cara Sou o cara da quebrada Eu também quero ter conforto Ver minha casa toda amobilhada Mas eu sei que no fim da caminhada Isso tudo não vai valer de nada Sou de meu travesseiro Comportado Na minha consciência De minha pesada Sua consciência tá pesada Você não tá eminente Já que quer tua casa amobilhada Desfaz o apartamento Que tá na mente Esse que eu fiz dentro de tu Mas você sabe que eu tô mal no cu Hoje você não vai sair flutuando Porque você não tomou Red Bull Você quer toda sua casa amobilhada Meu mano, essa é minha vingança Eu tô comprando uma casa própria O que resta eu tô investindo nas finanças Mais uma Tá tranquilo Mas não então se acostuma Eu faço rima todo dia Eu te dou um strike Sem bebê e sem fuma É uma vírgula tipo Nike Mas ataque com alguma Você não entende Falou que alugou um apartamento Na minha mente Ou seja Eu sou o dono do apartamento E você tá residente Ou seja Você não comprou Você entrou num apartamento Meio errado Se você entrou na minha mente Hoje o dia Porque o negócio vai sair despejado Vai sair despejado Acho que é somente boia Eu sou um cara Que entrou na sua casa Com a faixa de casa E levou todas as suas joias Eu sou aquele menozinho Que no começo Passou no problema E entrei na casa do vizinho Pra devolver o que me fez o sistema Então Ele falou isso Alguém Ouviu Sinceramente Será que alguém aqui assistiu Ele disse que trouxe todo o conforto E todo o seu peso Mas no segundo round Admitiu que fez isso Tirando de alguém É tirando de alguém Simplesmente eu reflito Mano, eu não sou refém Mas aí eu omito Eu tô falando o que eu roubei na sua mente Sem precisar entrar na sua casa Porque sinceramente você não entendeu Porque só filosofia é rasa Você que me entendeu Por isso que você não trouxe a resposta Por isso que agora você tá simbolando E só tá falando posta Por isso que agora você não teve o argumento Pra se defender Ou seja, tentou entrar na minha mente E não fio entrando na mente de você Eu não tentei Meu mano, eu já consegui Ah, tá tranquilo De portas abertas Querer a sementinha Pra eu poder sair Mas se você quiser Eu posso fazer aquilo que eu reflito Eu não fico avidado Para a sua casa Mas eu sou hóspede maldito Parabéns, cachorro Parabéns, palmas, palmas, família Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima, sou o HDK